Em Caratinga, um homem de 28 anos foi morto a tiros dentro de casa no bairro Nossa Senhora Aparecida. Segundo as informações, duas pessoas em uma moto são procuradas pela execução de Lucas Vinícius de Paula Alves. O Roberto Tomás está chegando com detalhes dessa ocorrência. Parece aquela mesma dinâmica, né, Tomás, de duas pessoas em uma motocicleta. Chega, executa e sai e a polícia pede informação de quem tenha visto essa atuação, né? Isso mesmo, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. Esse crime foi na rua José Carlos Pereira, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga, onde a dinâmica, como você bem falou, é aquela mesma. A pessoa chega em dois ocupantes em uma motocicleta, o carona desce e, nesse caso, ele foi direto na casa de Lucas, bateu no portão e lá o Lucas saiu sem saber quem é que era, já foi recebido a tiros. A queima-roupa, esse carona, o garupa da motocicleta, atirou pelo menos três disparos, um acertando o tórax, outro o ombro e o braço de Lucas, que morreu no local. A companheira dele estava na casa, mas ela não quis falar nada sobre quem eram essas pessoas, porque, segundo informações apuradas, o casal tinha envolvimento com drogas lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. Então, no momento em que a perícia fazia o trabalho de praxe para poder liberar o corpo de Lucas, Essa mulher desapareceu, Nico, não sendo mais encontrada, justamente porque na casa dela a polícia encontrou uma mochila com porções de cocaína e também uma balança. Todo o material foi apreendido e ela não foi mais vista. O corpo foi removido pelo IML, pela empresa, para o IML de Caratinga e liberado para a família em sequência. A polícia agora tenta descobrir, através do 181 também, para quem tiver algum tipo de informações, falar, contar, dizer o que viu, não precisa se identificar, porque eles querem saber quem é essa dupla que executou esse homem de 28 anos na noite de sexta-feira lá em Caratinga, Nico. Obrigado, Tomás, por sua informação. Boa tarde, viu, amigo? Até atropelei aqui, esqueci de cumprimentá-lo. Daqui a pouco ele está de volta aqui.